Nutri, descobri que eu tenho hipotiroidismo. O que fazer? Se você não sabe ainda, a nossa tireoide, ela produz hormônios que controlam ali o nosso metabolismo. E a pessoa que tem hipotiroidismo tem a produção desses hormônios baixa, dessa forma, interferindo no processo de emagrecimento. Mas se você tem hipotiroidismo, calma, fica tranquila, você vai sim emagrecer. Sabe como? Se você tem dificuldade na produção dos hormônios da tireoide, eu tenho certeza que o seu médico vai prescrever o seu remédio para repor esses hormônios. A partir do momento que você suplementa, que você toma essas medicações, você já dá o primeiro passo para normalizar os seus hormônios. Então, tomar o remedinho para hipotiroidismo e com o intestino funcionante. O segundo passo, para você que tem hipotiroidismo para emagrecer, é ter o intestino funcionante. Você não pode ter o intestino preso. Na verdade, não é ideal para ninguém ter o intestino preso, ficar mais de três dias sem ir ao banheiro, por exemplo. Por quê? Você está tomando a medicação. O seu intestino tem que receber a medicação e absorver essa medicação. O intestino preso não consegue absorver tudo aquilo, os alimentos, os remédios que passam no trato gastrointestinal. Então, você tem que controlar o seu intestino, você tem que usar a sua medicação direitinho. E terceiro, você tem que seguir uma dieta, uma rotina alimentar para emagrecer. Tem hipotiroidismo? Fica tranquila. Segue esses três passos que eu tenho certeza que você vai emagrecer. Curtiu essa dica? Então, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar esse vídeo com quem tem hipotiroidismo, talvez está desesperado, achando que não vai emagrecer. Tem solução sim. Bora!